Agora a gente tem um minuto de saúde pra você conferir, você vai ficar sabendo quais são os cuidados que você tem que ter, principalmente nessa época do ano, porque tem muita gente com conjuntivite por aí. Cuidados com os olhos no inverno, veja. As conjuntivites infecciosas, então, são aquelas que tem secreção nos olhos, ou como as pessoas às vezes chamam, remela, os olhos ficam grudados. Esse tipo de conjuntivite, ele é muito contagioso, que justamente essa secreção bucopurulenta é o que vai ocasionar esse contágio pras outras pessoas. Deve-se evitar usar a mesma toalha, encostar a mão e encostar nos objetos, e então a pessoa mesmo tendo iniciado o tratamento com oftalmologista, às vezes precisa ficar uns dias sem ir ao trabalho, até que melhore essa quantidade de secreção. Nesse tipo, nós temos as conjuntivites por bactérias e as conjuntivites por vírus também, que eventualmente formam secreção por ter uma infecção secundária. Então, usando o colírio precito pelo médico, elas rapidamente melhoram. No entanto, existe um tipo de conjuntivite viral que é de forma epidêmica. E então, conforme a época do ano, geralmente assim no verão, ou mais no primavera, ela ocorre como uma epidemia, passa em muitas pessoas. Existe um tipo desse tipo de conjuntivite viral que é uma forma hemorrágica. Os olhos saem até um pouquinho de secreção vermelha, né? E depois de umas duas ou três semanas, inclusive a córnea, que é essa parte aqui transparente da frente dos olhos, onde a gente põe a lente de contato, né? A própria córnea também fica com alteração. Então, chama-se ceratoconjuntivite. Elas requerem um tratamento seguido, com muito detalhe, um acompanhamento do oftalmologista, para que não deixe sequelas na visão da pessoa. Existe também outro tipo de conjuntivite, que são as alérgicas. Aí, o que ocorre, o sintoma principal da pessoa é que o olho fica inchado. Então, eles acham que tem uma pelinha aumentada. Na verdade, é a própria conjuntiva, que é esse branco do olho, não é? Que pelo edema, pelo inchaço, ele fica assim, levantadinho. E aí, tem coceira, o olho fica vermelho e incomoda muito. E usando os colírios adequados para as crises e alergia, a pessoa tem o seu quadro controlado. Sempre a gente recomenda ao paciente que não coce os olhos. Se ele tiver coceira, ele precisa pingar um colírio, pelo menos nem que seja um lubrificante, para melhorar esse sintoma e não coçar. Porque ao coçar, o ato de esfregar, ele machuca a córnea. E, às vezes, o problema piora. Então, deve-se evitar sempre ao máximo a coceira dos olhos. Deixa eu agradecer, então, a Keila Monteiro, que é oftalmologista, participou com a gente do Minuto Saúde de hoje. E vou deixar o contato dela para vocês. www.keilamonteiro.com Obrigada, viu, Keila? Obrigada. Obrigada.